www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Latitude 10 A noite bombando ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava pegando seu braço E tome, tome, amasso Meu Deus do céu E nossa eu acho ela top Nossa eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa Turbinada na frente e atrás Nossa eu acho ela top Nossa eu acho ela boa demais Tá doida, é mais gostosa Turbinada na frente e atrás Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer com um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer com um Não quero saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer com um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer com um Não quero saber de um Chega de gracinha Ai meu Deus do céu É o Latitude 10 A noite bombando ela chega arrasando Não vai prestar Eu chamei meu amigo e disse pra ele Essa que eu vou pegar Quando eu vi eu já tava puxando o seu braço E tome, tome, amasso Como é que é, como é que é? E nossa eu acho ela top E nossa eu acho ela boa demais Da doida, é mais gostosa Turbinada na frente e atrás Nossa eu acho ela top E nossa eu acho ela boa demais Da doida, é mais gostosa Turbinada na frente e atrás Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer com um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer com um Não quero saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você e um Vai me prometer com um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer com um Não quero saber de um Chega de gracinha Ah, se eu pegar você e um Para me prometer com um Que vai ser só minha Mas eu vou te dizer com um Não quero saber de um Chega de gracinha Ah, vai Eita Tem que ser apegado Latitude 10 Papai Arrocha, ei Latitude 10 www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Já foi o tempo que eu andava De gerente Agora eu tô de caminhonete Aro vinte Banco de couro Rebaixado Tá só o O som tofado Lotado De piriguete Tipiri, piripiri, piripiri, piripiri Tipiri, guete Agora eu tô de caminhonete Tipiri, piripiri, piripiri, piripiri Tipiri, guete O som tofado Lotado Tipiri, guete Trabalhava o mês inteiro Pra ganhar o salário Por mês E no final ainda tinha que pagar Pensar um pra três Meu celular não Meu celular não para a mulherada Atrás de mim Ontem eu fui quebrado Agora eu sou um Flevo E já foi o tempo que eu andava De chevette Agora eu tô de caminhonete Aro vinte Banco de couro Rebaixado Tá só o O No som tofado Lotado De piriguete Tipiri, piripiri, piripiri, piripiri Tipiri, guete Agora eu tô de caminhonete Tipiri, piripiri, piripiri Tipiri, guete O som tofado Lotado Tipiri, guete Faz tempo que eu andava de chevette Agora eu tô de caminhonete Lotada Sabe de quê? Tipiri, guete Deu show Ok Trabalhava o mês inteiro Pra ganhar o salário Por mês E no final ainda tinha que pagar pensão Pra três O celular não para a mulherada Atrás de mim Ontem eu fui quebrado Agora eu sou um Flevo E já foi o tempo que eu andava E de chevette Agora eu tô de caminhonete Aro vinte Banco de couro Rebaixado Tá só o O O som tofado Lotado Tipiri, guete Tipiri, piripiri, piripiri Tipiri, guete Agora eu tô de caminhonete De piripiri, piripiri, piripiri De piriguete O som tofado Lotado De piriguete De piriguete Agora eu tô de caminhonete De piripiri, piripiri, piripiri De piriguete O som tofado Lotado De piriguete Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema E não tava na balada Simbora, simbora, é uma atitude fez E já dizia meus amigos, ser solteiro é mais gostoso Tem festa toda hora e o que vier pra mim é pouco Eu tô largado, tô mal acostumado Me botaram no vento, ainda me chamam de casado Mas minha mulher me deu azia, eu não entro nessa fria Ser solteiro é o esquema Eu tô montado no dinheiro, eu pego o bonde dos solteiros Namorar só dá problema Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema E não tava na balada Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema E não tava na balada É uma atitude fez E já dizia meus amigos, ser solteiro é mais gostoso Tem festa toda hora e o que vier pra mim é pouco Eu tô largado, tô mal acostumado Me botaram no vento, ainda me chamam de casado Mas minha mulher me deu azia, eu não entro nessa fria Ser solteiro é o esquema Eu tô montado no dinheiro, eu pego o bonde dos solteiros Se namorar só dá problema Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema E não tava na balada Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema E não tava na balada Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema E não tava na balada Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio A mulherada tava em casa Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema Latitude 10 Para trás de Vucum Bucum 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 B Negócio de parar não, hein Aqui o Vucu Vucu é até o chama, mãe Tchau, 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 tchau O meu olhar já te pegou Meu coração já te lançou Seu rebolado Não esconde que você já pirou Agora é a nossa vez Meu latitude em 10 Vai mostrar como é que faz Pra trás e vucu Pra trás e vucu Pra trás e vucu, vucu, vucu Não para, não para Não para, não para, não para, não para, não para, não para não É Vucu Vucu até o chão Não para, não para, não para, não para, não para, não para não É Vucu Vucu até o chão Pra trás de Vucu, pra trás de Vucu, pra trás de Vucu, Vucu, Vucu Pra trás de Vucu, pra trás de Vucu, 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 Vucu Não para, 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 não É vulco, vulco até o chão Não para, 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 não É vulco, vulco até o chão Atitude 3 www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular no Brasil Ela é criminosa, chega e goba a cena Requebra, rebola, essa mina é problema Ela é criminosa, chega e goba a cena Requebra, rebola, essa mina é problema Gatinha, saradinha, taco do verão Saia Christian Jó, delícia, tesão Sabe que é gostosa, eu quero pegar Na minha Hilux, vai ter que entrar Na balada, ela é top A galera corre atrás, ela ilude a cabeça Seu corpinho perde, mas é Red Bull Peguei, é tequila, absoluta Fica piraginha, gocha Com atitude de um de dez E ela é criminosa, chega e goba a cena Requebra, rebola, essa mina é problema Ela é criminosa, chega e goba a cena Requebra, rebola, essa mina é problema Catinha, saradinha, taco do verão Saia Christian Jó, delícia, tesão Sabe que é gostosa, eu quero pegar Na minha Hilux, vai ter que entrar Na balada, ela é top A galera corre atrás, ela ilude a cabeça Seu corpinho perde, mas é Red Bull Peguei, é tequila, absoluta Fica piraginha, gocha Com atitude de um de dez E ela é criminosa, chega e goba a cena Requebra, rebola, essa mina é problema Ela é criminosa, chega e goba a cena Requebra, rebola, essa mina é problema E ela é criminosa, chega e goba a cena Requebra, rebola, essa mina é problema E ela é criminosa, chega e goba a cena Requebra, rebola, essa mina é problema Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu vou parar E eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Latitude três Se for até a show www.circoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Sorteiro uma festinha e a galera me chama Tenho dois apelidos Bigunzo, pé de cana, casamento, batizado Formatura, aniversário e a testa de bebê Sou pronto pra beber Mas eu sei que faz mal Decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal Decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Latitude 10 Só ter uma festinha e a galera me chama Tenho dois apelidos, bigunzo, pé de cana, casamento, partizado Formatura, aniversário e a testa de bebê Sou pronto pra beber, mas eu sei que faz mal Decidi, vou parar, só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Latitude 10 Vou parar Alô, prepara o camarote que chegou o patrão Chamas poderosas que a comanda tá na mão Ruiz que redigou, passou tudo no cartão Já convidei o Neymar e o Damião Prepara o camarote que chegou o patrão Chamas poderosas que a comanda tá na mão Ruiz que redigou, passou tudo no cartão Já convidei o Neymar e o Damião As mina pira, aí no arrocha as mina pira Ai, aí no arrocha as mina pira Ai, 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 as mina pira e pede mais Ai, ai, no arrocha as mina pira Ai, ai, no arrocha as mina pira Ai, 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 as mina pira e pede mais Latitude 10 Da verdade, no arrocha, no arrocha, ponto com ponto br O site de música mais popular do Brasil Alô, prepara o camarote que chegou o patrão Chamas poderosas que a comanda tá na mão Ruiz que redigou, passou tudo no cartão Já convidei o Neymar e o Damião Prepara o camarote que chegou o patrão Chamas poderosas que a comanda tá na mão Ruiz que redigou, passou tudo no cartão Já convidei o Neymar e o Damião As mina pira, aí no arrocha as mina pira Ai, 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 no arrocha as mina pira Ai, 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 as mina pira e pede mais Ai, ai, no arrocha as mina pira Ai, ai, no arrocha as mina pira Ai, 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 as mina pira e pede mais As mina piram, ai, ai, no arrocha as mina piram Ai, ai, no arrocha as mina piram Ai, 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 as mina piram e pé demais Ai, ai, no arrocha as mina piram Ai, ai, no arrocha as mina piram Ai, 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 as mina piram e pé demais Isso é Latitude 10 www.aceboarrocha.com.br Louca, louquinha Dá uma empinadinha e dá uma agachadinha Você tá louquinha, quero ver Louca, louquinha Dá uma empinadinha e dá uma agachadinha Você tá louquinha Essa é a swingera da Bahia, mamãe É o Latitude 10 As louquinhas agora piraram no Latitude Olha sim Mais uma do Latitude 10 Que a gente trouxe pra vocês, meninas assanhadas Tá querendo me amar, vem tá louquinha Com o seu jeito sensual Ai, que barriguinha Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tua grande Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tua grande Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tua grande Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver Louca, louquinha Dá uma empinadinha E dá uma agachadinha E você tá louquinha, véi Louca, louquinha Dá uma empinadinha E dá uma agachadinha Você tá louquinha Pois é, Pelsô As meninas estão louquinhas Curtindo o lático de 10, papai Mais uma do lático de 10 Que a gente trouxe pra vocês Meninas assanhadas Tá querendo me amar E tá louquinha Com o seu jeito sensual Ai, que barriguinha Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aventa Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aventa Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver se tu aventa Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima Quero ver Louca, louquinha Dá uma empinadinha E dá uma agachadinha E você tá louquinha, véi Louca Louquinha Dá uma empinadinha E dá uma agachadinha Você tá louquinha Na pegada na atitude Até as louquinhas viram www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando acorda Todo dia seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu Não era verdade Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto, quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente, que fiz de ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim, é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente, que fiz de ser carente E é desse jeito que eu te provoco Latitude 10 www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, assim, assim Assim, ó Te amo tantão assim, ó Assim, 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 ó Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei E a cantada que eu te dei, não sei Estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando fui te beijar, deixou Quando te abracei, te amei Naquela noite falamos de estrelas Prometeu Prometeu ligar, ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantão assim, ó 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 Te amo tantão assim, 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 assim Assim, ó Te amo tantão 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 assim, 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 ó Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei E a cantada que eu te dei, não sei Estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando fui te beijar, deixou Quando te abracei, te amei Naquela noite falamos de estrelas Prometeu ligar, ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantal, assim, ó Te amo tantal, assim, ó Te amo tantal, assim, assim, assim Assim, ó Te amo tantal, assim, ó Te amo tantal, assim, ó Te amo tantal, assim, assim, assim Assim, ó. Na atitude 10 Na atitude 10 Na atitude 10 E vai malvendo a boquinha com a mão na cinturinha Adoro Simbora parceiro da show É isso aí meu parceiro Léo Rios Todo mundo no clima É uma atitude 10 Tá fazendo charminho Dizendo que não quer Mas no final das contas eu te faço minha mulher Te pego do meu jeito e faço delirar Vira minha cabeça só de imaginar Tá fazendo charminho Dizendo que não quer Mas no final das contas eu te faço minha mulher Te pego do meu jeito e faço delirar Vira minha cabeça só de imaginar Sua cara de danadinha quando faz brincadeirinha Adoro Adoro E vai malvendo a boquinha com a mão na cinturinha Adoro Latitude 10 Latitude 10 Sua cara de danadinha quando faz brincadeirinha Adoro Adoro E vai malvendo a boquinha com a mão na cinturinha Adoro Adoro Essa música aqui É em homenagem A ele O grande chorão Johnny Brown, Junior Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim É no way Disse que eu não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil Eu me fraguei pensando em você Em tudo o que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Olha o rock'n'roll Deu show Latitude 10 Homenagem a Churão Se não é o que vai fazer você feliz Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Se não é o que vai fazer você feliz Guerra Valeu Churão www.acervoarrocha.com.br O site de música mais popular do Brasil O site de música mais popular do Brasil